991 11 14 43 é feriado, mas o seu recado não pode parar. Aí ó, é assim ó. Boa tarde Nico, tudo bem? Tô bem? Estamos aqui no bairro Vale do Sol 2, assistindo a sua programação. Está show de bola! Aí Lamoni, o povo tá gostando ó. Nico, manda um abraço para o Aldeci. Ele é chamado de Sica. É um bom nome também, pra quando estiver lá no meu sítio. Eu vou lembrar desses nomes aí ó, que está completando mais uma primavera hoje. Alô Sica, parabéns Sica. Hoje o Jarão pediu para avisar aí ó Sica, que lá para as 15 nós estamos liberados. Feriado, vai que tem churrasco aí né? Hã? Dá pra chegar lá. Tem que abastecer hein Jarão, tô sem combustível. Elzira, Tassiane e Tassio, estamos desejando as bênçãos de Deus na vida do Aldeci. Obrigado Nico, Elzira quem tá dizendo. Alô Aldeci, e ele tá de olho lá ó. Ó, olho no peixe ô tô gato. Ah, eu falei que não podia mandar de churrasqueira né? Assim pode. Boa tarde Nico, tudo bem? Tô joia, tô bem. É, há dias não assisto teu programa. Ó, o apresentador fala o tempo todo é o bordão dele. Não me abandone, fizeram uma figurinha com isso Lamoni. A minha imagem é escrita, não me abandone. Não me abandone, você vai me abandonar lá ó. Mas hoje eu tô ligado, aí sim ó. Nico, manda um abraço pra tia Nenza, no Indaiá. E meu esposo Adriano, moro no Bela Vista e ela tá rindo lá ó. Seu programa é nota mil. Ah, já estava esquecendo. Vamos almoçar Nico? É né? Lembrou da maldade né? Carninha de sol dessa, Jarão, essa hora com mandioca? Não. Será que dessa? Vai lá. É, carne de sol com mandioca. O Jarão mandou você tirar os tomates e os negócios. Hã? Salada? Não, é bom comer a salada Lamoni. Depois não, come a salada antes. É. Quem me acompanha na rede social sabe que eu sou light. Segunda a sexta, sábado e domingo você é do pé. Aí não, tô fora. Boa tarde Nico, gostamos muito do seu programa. Ele é nota mil, quero te convidar pra saborear essas manguinhas deliciosas. Não! Manga não. Moro na rua Camomila, Esperança e Patiga. Eu vou na rua Camomila, que inclusive é nome de um chá né? É, no bairro Esperança e Patinga. Quero conhecer você Marluz. Vou levar minha equipe, mas nesse dia, vamos deixar pra ir num dia que não tem manga. Suco de manga? Pode fazer, pro Jarão, pro Lamoniê, pros meninos que vai tá comigo. O meu suco é de uma fruta pequenininha assim, verde, que você parte ao meio e ela queima se você não souber fazer. Chama limão. Manga não, fui criado. Nossa, fui criado com o meu manga. A menina mandou uma mensagem aqui, Jarão, que eu falei de sopa. Falou, você fala que não gosta de sopa, mas na minha infância, sopa era isso, sopa era aquilo. Ué! Na minha infância era isso também. Só que eu não quero comer sopa não. Não gosto não. Nem manga. Chulice, pô. Valeu Marluz, obrigado pela intenção. Ele pegou isso lá na minha rede social. Esses caras são... Boa tarde, Nico! Dou muita risada com sua dança na sexta-feira. Posso estar mal no dia que você me faz rir. Aí, ó. Uai! E como é que eu tava ontem? Como é que eu estou hoje? Tô num processo de luta aí. Perdi uma sobrinha lá nos Estados Unidos. Aí, ó. Esse seu desenho ficou massa. É o rapaz aqui que fez, rapaz. O... É... O nome dele é... É em francês o sobrenome. Escreve Foureax. Foureax. Mas pronuncia furô. É aí, ó. Ele que fez aí, ó. Fez, mandou isso aí. É lá de Belo Horizonte, ele fez isso aí. Acho que é Belo Horizonte mesmo. É amigo do Juninho Nogueira, rei do clique. Ele que fez isso aí. Eu postei isso. Postei isso hoje. É uma... Isso é uma caricatura. Diferente de desenho. Não é todo mundo que é caricaturista. O... Quem faz caricatura, ele pega algumas partes do seu rosto que tem potencial de ficar caricato. Por exemplo, minha orelha. Aí ele vai e faz isso aqui, ó. Olha lá. Lá. O desenho do... Abre mais aqui, né? Essa região da mandíbula. O nariz. Ele põe o nariz daquele... O queixo. Puxa o meu queixo. Que é característica. É. Aí, ó. E ele pegou até a gravata vermelha. Ele pegou. Naturalmente, ele pegou um visual que eu tava lá. Deu uma olhada. Aqui a xícara, ó. Legal demais, né? Ficou show. Ô, Wagner. Tamo junto. Valeu, cara. Pode seguir o menino aí. Vale a minha rede social. Eu vou postar lá no comentário o nome de quem fez a arte. Furou. Furou. Isso mesmo. O nome dele é isso. Boa tarde, Nico. Bom feriado pra você e toda a equipe. Um abração pra todos. Pra você e todos do programa. Quero pedir que você mande um abraço pra minha irmã, Ozinete. Ela está fazendo aniversário hoje. E está ligadinha aqui no programa. Somos de Mantena. Vou cantar parabéns pro Ozinete, ô, Lamonier. Parabéns a você. Nossa, você foi no show ontem, Lamonier? Pode deixar que eu canto sozinho, Lamonier. Não. Fazer bem feito. Se você não faz, não. Parabéns a você. Não, não. Só eu, Lamonier. Parabéns a você. Nessa data, querida. Aí, ó. Parabéns pra ela. Eu não gosto de ninguém desanimado. Festança pra ela em Mantena. Alô, Mantena. Tamo junto.